Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santa do Senhor, todo hermoso Te curte de toda a honra Te curte de toda a glória E te receber hoje o dia Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santa do Senhor, todo hermoso Te curte de toda a honra Te curte de toda a honra Te receber hoje o dia Sobster green Ó Ó Santo Un가지고 Ó Ó Ó Ó Ó é São nome para sempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só te acertou Oh, 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 oh Oh, 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 oh São nome para sempre São mais distâncias São mais distâncias Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Oh, 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 oh Só te acertou São mais distâncias Dito de toda honra Dito de toda glória Dito de toda glória Dito de toda glória Oh, 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 oh Puxa aí, esloque Oh, 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 oh Exalte ao Senhor Oh, 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 oh Seu nome para sempre Oh, 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 oh Amor Okey São nome para sempre Amor Oh, 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 oh Seu nome para sempre Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.